A Vovó tinha muito talento. Capítulo 4, a Rainha do... Eu estava só esperando quanto tempo vamos ter que continuar assim. As estimativas do Resort são do Visor. Preciso de espaço, Bruce. Mais rápido do teu bloco. Preciso de espaço, Groot! Levante pra cima, que não possui uma arma de fogo. Dolora que a fera não tenha aprendido a lição! Não, pegue ele! Beleza! Eu tô vendo progresso! Ele tá ficando sem braço! Aê, quebra esse galho aí! Últimas palavras? Acho que é uma... Preciso de espaço! Precisamos da espreita núcleo! E elega, capitado, pega os ossos delas! Como se a gente já não tivesse problemas de sobra? Nossos problemas já são justos. Agora! Asma! É, foto xí. Vamos portar esse monte! Vamos nessa! A gente vai mudar agora o combate. A gente vai mudar agora o combate. A gente vai mudar agora o combate. É por isso que não se dorme com policiais. Eles colocam bombas na minha nave. Minha nave. Uma história com B maiúsculo, galera. Vitória é onde? Nosso monstro acabou de ser devorado. Se a gente conseguir escapar... É por que você fez lambança pra ter que escapar. Que não seja a tropa nova, que não seja a tropa nova, que não seja a tropa nova. Meu visor deu uma de super nova. Tá quebrado? Ah, parece sobrecarregado. Deve ter alguma energia residual por aqui. Ah, anda! Junto de tensor maldita. Eu só preciso mexer no... Beleza, o suporte de vida tá reiniciando. Como é que estão as coisas por aí? Só do tamanho das fracas especiais. Se for ligado, então ela deve estar meio perto. Não, não, não. Concentra, você conseguirá fugir lá contigo. Não, não, não. Precisa não te dizer agrupar. Ele tá onde ir? Tem razão, você não tá dando certo. Viver! Parece que a gente acordou a nave toda. A opa, devem ensinar negócio. A dueta firme, aí! O que eu faria, senhor? O que? Não tô sentindo cheiro nenhum. Tá tudo bem, mas o trote não gosta de coisas rápidas. Não tem mais onde ele se esconder, mas ele ainda pode correr. Tem que ter um jeito de parar ele. Eu adoro os mais suculentos. Aí, verdões. Acho que acabamos de insta... Ótimo. Nos vemos na nave mineradora. Tem que ter um jeito de entrar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri